Fica de bobeira aqui comigo Não vê que ninguém nos espera e nem se importa com nós Eu estou de bem, tô cansado e não tô nem aí Vou ficar de boas pra cima com a mulher que eu escolhi Não vê quem não quer Que na verdade não tem nada que nos impeça Se for fazer o que vier na minha cabeça Eu não paro, eu não paro não Eu não paro, eu não paro não Eu não paro não Eu não paro, eu não paro não Eu não paro, eu não paro não Fica de bobeira aqui comigo Não vê que ninguém nos espera e nem se importa com nós Eu estou cansado, eu estou de bem, não tô nem aí Vou ficar do show pra cima com a mulher que eu escolhi Vou ficar do show pra cima Vou ficar do show pra cima Eu não paro, eu não paro, eu não paro não Eu não paro, eu não paro, eu não paro, eu não paro Eu não paro, eu não paro, eu não paro, eu não paro Eu não paro, eu não paro, eu não paro, eu não paro Eu não paro, eu não paro, eu não paro, eu não paro